A e Coritiba se digladearam no Maracanã. A partida transcorreu em ritmo de vida ou morte. O Coritiba saiu na frente com este gol de Tadei. Poucos minutos depois, Aladim aumentou, marcando novamente. Vamos ver de novo o gol de Aladim. Com esta vantagem, parecia que o Coritiba derrubaria o Flamengo. Porém, Nunes, o Granada, acordou a galera. Reanimado, o Flamengo, com o apoio da torcida, foi à frente para empatar o jogo. Nunes marcou novamente. Com muita garra, Carlos Alberto marcou o terceiro gol. Era a festa rubro-negra. O time estava classificado para a finalíssima do Brasileirão. O Mengão estava embrasado. Anselmo foi o autor deste golaço. Um gol ao feitio dos grandes craques. A festa estava completa. Porém, o jogo não havia acabado. O Coritiba ainda marcou este lindo gol. O Mengão nunca esteve tão perto do título nacional.